Olá, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e sou na companhia do redator-chefe Sérgio Lírio e da repórter Thaís Reis Oliveira. Boa tarde. Nós acabamos de fechar a última edição da revista, essa daqui é a capa, a fraude na Previdência. E eu gostaria de perguntar para o Sérgio, que editou esse texto, o que a matéria traz de novidade, de revelação em relação ao tema da Previdência, Sérgio? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ou boa noite, ou bom dia, não depende do horário de quem for assistir. Essa reportagem do editor de economia Carlos Drummond, ela se baseia num estudo desenvolvido por vários especialistas, tem matemáticos, tem economistas, sobre a organização do Pedro Paulo Zalud Bastos, da Unicamp, um economista com doutorado na Unicamp, foi professor em Berkeley. E basicamente o texto, o estudo trata do seguinte, eles conseguiram acesso aos dados da Previdência, é preciso primeiro informar aí a quem nos acompanha, que o governo colocou um sigilo sobre os estudos da Previdência, para justamente ninguém ter condições de entender como é que eles chegaram aos cálculos que embasaram a reforma da Previdência. Mas, alguns pedidos de informação aqui e ali, alguns dados que foram abertos durante a discussão no Congresso, permitiram a esses especialistas analisarem, chegaram aos dados reais do sistema previdenciário brasileiro. E basicamente eles provam aí, neste estudo, que a gente está divulgando com exclusividade, que o governo manipulou dados. Primeiro fez um cálculo absurdo, e fora do padrão do tamanho da economia, de um trilhão, que não chegará a isso, até porque você tem vários problemas no meio do caminho. Um deles é o seguinte, toda reforma da Previdência precipita aposentadorias. Isso aconteceu em outras reformas. Então, na verdade, o que vai acontecer no próximo ano e no outro, e talvez no terceiro ano pela frente, vai ser uma busca, uma corrida pelas aposentadorias, que vai aumentar o déficit e vai aumentar o gasto do Estado. Então, esse cálculo de um trilhão em dez anos, por si só já não daria certo. Mas, fora isso, eles provam o seguinte, que o governo fez cálculos errados. Por exemplo, manipulou de formas grosseiras. Ele pega, faz um cálculo, por exemplo, eles usam um salário base de onze, o cara que ganhou onze mil reais por mês, e que eles queriam provar que, na verdade, você vai ter uma redução da... você vai atacar privilégios e vai reduzir a desigualdade do sistema. Só que eles pegam o salário e fazem a conta sobre essa aposentadoria, como se o sujeito se aposentasse só pela média de contribuição e não pela idade. Então, isso ali dá uma distorção na conta que eles fizeram, porque a maioria das pessoas não consegue nem... na verdade, tem muita dificuldade de se aposentar pelo tempo de contribuição. Isso já dá uma distorção no cálculo. E, na verdade, mostra o seguinte, que hoje, em determinadas faixas de renda, e principalmente nos Estados do Sul e Sudeste, há um superávit que sustenta... há um superávit do sistema de quem se aposenta dentro da contribuição dos aposentados, de quem contribui com o sistema, que cobre o déficit em outras áreas. Então, assim, o cálculo do déficit que é gerado hoje não é real, segundo esse estudo. Ou seja, porque você tem, na verdade, um superávit, porque eles acabam anulando da conta a contribuição do indivíduo. As pessoas precisam entender que a Previdência é um sistema tripartite de contribuição. ele tem a parte do trabalhador, da empresa e do governo, que é financiado por uma série de impostos. Ele sai de vários impostos, da contribuição social sobre o lucro líquido e outros. Você ignora a contribuição do governo para dizer que tem um déficit astronômico no sistema. E calculou errado, na verdade. A mesma contribuição dos trabalhadores está calculada errada nessas contas do governo. E há outros erros grosseiros, que no fundo provam o seguinte, eles estão... Um sistema que ainda é razoavelmente sustentável, obviamente sempre precisa de reforma por questões atuariais, pelo envelhecimento dos indivíduos. É sempre fazer mais... Mas que reformas anteriores tinham resolvido, em certa medida, o fator previdenciário, a conta 8595, que é o tempo de contribuição somado ao tempo de... a idade mínima, ela já, de certa forma, já ajustava ao longo do tempo essa diferença de idade, o fato de que a expectativa de vida está aumentando. E você tinha feito uma reforma em 2013, do governo Dilma, que vai resolver em 20 anos o problema do setor público. Você sabe que desde 2013, a partir da reforma da Dilma, feita no governo Dilma, todo servidor público que entra no serviço público hoje se aposenta pelo INSS, pela regra geral. E se ele quiser uma a mais, ele tem que entrar num fundo de previdência. Nós temos uma outra reportagem nessa edição da revista, do André Barrocal. Ele gravou um vídeo pra gente, direto de Brasília, pra falar um pouquinho sobre o processo de entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos. Por favor, André, pode falar. Oi, Rodrigo, telespectadores de Carta Capital. A minha reportagem da semana trata da base de Alcântara, aquela base de lançamento de foguetes localizada no Maranhão. O Brasil selou um acordo de cessão da base aos Estados Unidos para uso americano e agora tem pressa de aprovar esse acordo no Congresso. Em 4 de setembro, os deputados aprovaram uma proposta de decidir logo sobre o acordo em plenário sem a necessidade de manifestação de mais duas comissões. Até aqui, só uma comissão examinou o acordo, a de Relações Exteriores, que é presidida justamente por Eduardo Bolsonaro, o filho a quem o presidente quer nomear nepotisticamente a embaixadora em Washington. Mas essa pressa do governo esbarra numa acusação de fraude. Pois é, existe um deputado do PT que diz que o acordo enviado pelo governo ao Congresso não tinha um determinado anexo. E esse anexo foi revelado justamente por um membro do governo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A reportagem, além dessa pressa e da fraude, da denúncia de fraude, aborda também um racha na oposição. O governador, e esse racha é causado pela situação do governador do Maranhão, Flávio Dino. Flávio Dino é do PCdoB, um partido de oposição ao governo Bolsonaro, mas não se sente em condições de ficar contra um acordo porque no Maranhão todo mundo diz que vai ser bom para o Estado. Então a reportagem aborda esses temas, a pressa, a denúncia de fraude, o racha na oposição e, claro, os impactos geopolíticos, porque não se trata de um acordo apenas de âmbito tecnológico, mas sim de um acordo de natureza geopolítica em que o Brasil se subordina a diretrizes da política externa americana. É isso, um grande abraço, até semana que vem. Então, essa discussão do André, Rodrigo e Thaís é importante porque, essa reportagem, porque, desde o governo Fernando Henrique, há uma tentativa dos Estados Unidos de ocuparem a base de Alcântara. Ela é uma base muito importante porque ela está em um ponto muito estratégico para lançamento de foguetes. O tempo em que um foguete sai de Alcântara para chegar no espaço é muito mais curto por conta da posição geográfica que a base está. Então, no Fernando Henrique, o acordo quase aconteceu, mas acabou sendo barrado por alguns integrantes do governo e pela oposição. durante o governo Lula, os governos do PT, na verdade, essa discussão ficou parada. O Celso Amorim tinha uma outra... Deixa de ser surpreendente o silêncio dos militares, porque é uma questão de soberania nacional também. É, mas o que a gente está vendo, pelo menos nos integrantes dos militares desse governo do Bolsonaro, é que não existe mais essa questão de soberania nacional. Eles não são mais nacionalistas como foram no passado. Eu, uma vez, conversei com o Roberto Amaral, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, ex-presidente do PSB, um intelectual importante, ele tem uma tese que me parece muito razoável. Ele acha que o Brasil, como outros países do Ocidente, e eu digo aí os militares, as forças armadas, eles passaram a compreender o seguinte, que a China é hoje a grande ameaça ao Ocidente. que o único país que é capaz de fazer frente à China são os Estados Unidos e, portanto, é preciso ter um alinhamento automático e sob qualquer perspectiva com os Estados Unidos. E essa me parece ser uma lógica para entender o que os militares hoje pensam e por que eles estão tão dispostos assim. É Alcântara, é o pré-sal e a Petrobras, é a Amazônia. Por que nenhum deles se levanta, por exemplo, quanto à ideia de Bolsonaro e da família de fazer um acordo de cogestão da Amazônia com os Estados Unidos? Olha a incoerência que a gente vive. Bolsonaro faz suas bravatas nacionalistas quando o Macron reclama, ou outro líder europeu reclama das queimadas na Amazônia, faz aquele discurso que a Amazônia é nossa, mas ao mesmo tempo quer fazer uma cogestão, um acordo de cogestão da Amazônia dos Estados Unidos. Então parece que é o seguinte, a Amazônia tem um dono, não é a Europa, não é o Brasil, são os Estados Unidos. E eu queria levantar um outro ponto, Sérgio, que o Barrocal comentou que o governador Flávio Dino tem tido alguma dificuldade em se posicionar contra a concessão da base nos Estados Unidos por haver certo apoio popular no estado do Maranhão a esse assunto. A que se deveria isso? Talvez você que esteve conversando com ele o Maranhão é um estado muito pobre e apesar de todos os avanços que tenham ocorrido dos investimentos nos últimos anos de educação e infraestrutura, o Maranhão é um estado razoavelmente grande, muito pobre e muito separado. Imagina-se que a instalação de uma base americana em Alcântara vai trazer algum tipo de riqueza para aquela região que é uma região mais ou menos isolada, que tem um quilombo ali perto. Acho que é muito por isso. A ideia de que isso vai trazer um desenvolvimento e vai trazer pelo menos gente para consumir mais, gente com poder aquisitivo que vai transformar a região. Me parece esse um dos aspectos. Agora, o governo Bolsonaro tem se beneficiado muito de uma redução da taxa de homicídios que tem ocorrido em vários estados brasileiros e feito muita propaganda em cima disso. A Thais escreveu uma matéria a respeito Thais, qual é o mérito de Bolsonaro ou do ministro Sérgio Moro nessa redução dos homicídios? Essa é uma questão bem complexa de responder porque os homicídios vêm caindo já há algum tempo, é uma tendência que se verifica nos dados pelo menos desde 2015, mas alcançaram um número mais expressivo agora em 2018. Os dados do monitor da violência que monitoram mês a mês a taxa de modos violentos em todos os estados trouxeram uma diminuição de 22% em relação ao primeiro semestre de 2018. E o governo Bolsonaro e mais especificamente o ministro Sérgio Moro tem tentado se beneficiar desses números, como o Bolsonaro ele mesmo até tweetou que esse seria um sinal de que o governo está correndo no caminho certo e qualquer outra crítica que o governo receba é respondida com esses dados. mas a verdade é que o governo federal tem pouca ou nenhuma influência nesses números porque 80% pelo menos das mortes que acontecem no Brasil são mortes de dentro do mundo do crime. Quem me explicou isso foi um sociólogo da UFSCar chamado Gabriel Feltran que já há mais de 10 anos pesquisa o PCC. Quer dizer, os assassinatos têm uma relação direta com a dinâmica das facções criminosas, guerras de facções. E justamente por isso os estados do Nordeste foram os que mais viram um decréscimo nessa taxa de homicídio nos últimos anos. Então, essa mudança já ocorre há muito tempo a revelia do governo federal. E a política de segurança que tanto o Moro quanto o Bolsonaro têm tentado levar a cabo até agora como o pacote anticrime e o desarmamento na prática não foram colocadas na rua ainda. Então, onde houve um decréscimo das mortes foi também pela readequação da dinâmica das facções e por políticas dos estados. Eu conversei com alguns governadores, secretários de segurança pública e todos eles me disseram que todo o orçamento de segurança pública tem sido mantido diretamente pelos estados e que o repasse do governo federal até agora foi ínfimo. A primeira parcela recebida do Fundo Nacional de Segurança Pública que foi criado ano passado serviu basicamente para pagar os soldados da Força Nacional. Só que essa força ela não é exatamente nacional. Nacional é um nome porque todos os policiais são na verdade cedidos pelos estados. Das forças estaduais. E os estados continuam pagando esses salários apesar de o governo pagar certa diária. Então, qualquer política nesse sentido vem diretamente dos estados. Algumas bem sucedidas já há algum tempo como é o exemplo de Pernambuco que já há mais de 10 anos colocou todo o problema da segurança pública dentro de um programa chamado Pacto pela Vida que envolve tanto iniciativas na área social quanto policial violência contra a mulher quanto outros estados com ações mais pontuais como é o Ceará por exemplo que viu agora a maior diminuição. Mas não tem nada a ver com o governo federal. Lembrando que os nove estados do Nordeste são governados por partidos de oposição. Exato. E também é preciso lembrar um pouco o histórico. Você teve em anos recentes uma distribuição de lideranças do PCC levada para presídio de outros estados e eles entraram em conflito com lideranças de outras facções criminosas que já estavam instaladas lá. Então isso gerou uma guerra ali de disputa territorial no Nordeste. Sim. E principalmente o ápice disso foi no ano passado aqueles ataques no Ceará orquestrados. Até no ano anterior em 2017 em 2017 teve no Amazônia e no Rio Grande do Norte em Alcaçuz e no começo do ano passado no Ceará onde teve aquele saldo geral os ataques nas ruas. E aí você teve uma ação direta específica dos estados que ameniza esse problema. Sim. E a gente vê por exemplo que ele agora foi transferido de certa forma para o Norte e hoje a região quer dizer segundo os últimos dados a região Norte passou a concentrar o maior número de homicídios. Aliás em proporção à população. Exato. Piauí foi o estado com a maior alta nos últimos seis meses. Ainda no Nordeste mas aí pensando em parar depois. Sim, isso em parar. Eu ouvi também um relato do governador Helder Barbalho que esteve em São Paulo nessa semana e ele comemorou que pouco mais de um mês depois do massacre no presídio de Altamira o estado viveu pela primeira vez um único dia sem homicídios em nenhuma das regiões. E ele também cobra uma presença mais incisiva do governo federal no combate à violência porque a ação da Força Nacional não basta. E o governo lançou também na última semana um programa cujo nome é se eu não me engano Enfrente Brasil que visa combater a violência em algumas cidades. Mas é ainda uma iniciativa muito incipiente para vocês terem uma ideia. É focada só nos municípios mais violentos. Sim, mas são só cinco e a cidade mais violenta por exemplo que é Maracanau não foi incluída nesse hall. E eles investiram 20 milhões cada uma dessas cidades recebeu 100 homens da Força Nacional mas ainda é muito pouco. Os especialistas com que eu conversei dizem que para esse programa funcionar de uma maneira efetiva ele deveria ter pelo menos 500 milhões em investimento. Então sempre que o governo bate bumbum nesse tema tem que ficar com o pé atrás porque é difícil atribuir a eles qualquer responsabilidade por essa diminuição. Outro tema que movimentou bastante as discussões nas redes sociais foi o episódio de censura no Rio de Janeiro que o prefeito Crivella determinou a apreensão de livros de história em quadrinhos que continham um beijo gay e o nosso editor de cultura Eduardo Nuno Moura ele preparou uma matéria a respeito e mostra que na verdade as ações de cerceamento à liberdade de expressão e censura vão muito além desse episódio não é mesmo Nuno Moura? Rodrigo a gente está dando um destaque em cultura a grande questão sobre como o Estado está intervindo nas questões de cultura a gente elencou alguns episódios muito pontuais e importantes como por exemplo a tentativa do prefeito do Rio Crivella de tentar censurar e tentar banir o HQ Vingadores por causa de um beijo gay mas não era só ele teve também o caso do governador Dória que pediu para resgatar um livro porque tinha palavras de oitava série das escolas estaduais porque tinham palavras como homossexuais bissexuais cisgêneros transgêneros dizendo que isso era apologia de gênero prefeito de Salvador ACM Neto falando de que a partir de agora existe uma lei que vai proibir a divulgação e o acesso a imagens de músicas obscenas o que me parece uma contradição considerando que a gente está na Bahia terra do carnaval Porto Alegre também teve um episódio na Câmara Municipal do gênero lá no Recife a Caixa Cultural simplesmente vetou a apresentação de um espetáculo infanto-juvenil sem palavras do Clowns of Shakespeare ou seja a gente está vendo aí que as trevas estão de certa maneira engolindo um pouco as políticas culturais até a próxima é difícil entender como porque essa ação parece até coordenada entre governos que vão ali da extrema direita até a direita moderada como é o caso do João Dória ao menos como ele se apresenta mas chama muito atenção um apego a essa teoria de que qualquer demonstração de afeto homossexual ela está diretamente ligada a pornografia e obviamente não é isso esse gibi da Marvel é um gibi que circulou em lugares do mundo todo foi capa de jornada logo após esse acontecimento no caso do Dória em específico essa apostila falava na verdade identidade de gênero que é uma coisa que não tem nada a ver com ideologia de gênero que sequer existe acho que vale é importante que se diga que ideologia de gênero não existe é a distorção é isso é uma distorção e é difícil eu gostaria de entender porque tantos governadores nesse momento da política estão se voltando para esse assunto com tanta virulência apesar das críticas que eles recebem tanto nas redes sociais quanto na imprensa de pessoas mais ou menos moderadas aliás eu vi que o ilustrador do livro confiscado ele até agradeceu Crivella pela publicidade gratuita porque afinal de contas nunca se vendeu tantos exemplares além de tudo é uma medida burra que não funciona esse livro se esgotou na Bienal logo depois do anúncio pelo Crivella e houve também um caso muito comentado nas redes sociais do Felipe Neto que é um youtuber bastante famoso que mandou distribuir na Bienal mais de 10 mil livros com temática LGBT que também se esgotaram de uma maneira ou outra então eu não consigo ver qual é o ganho político é uma obsessão e lembrando aqui que a gente conversou sobre isso hoje né Thaís acho que está na hora de a gente preparar uma reportagem a Thaís vai cuidar disso para a gente entender onde é que brotou de onde é que brotou esse discurso essa bandeira do combate a tal ideologia de gênero né que é uma coisa obviamente que toma contornos muito especiais no Brasil porque tudo no Brasil acaba sendo em certa medida folclórico né dado os personagens que participam disso mas que é uma coisa que se espalhou pelo mundo virou uma bandeira e aí você não sabe exatamente de onde o que se combate exatamente o que é exatamente essa ideia da ideologia de gênero então isso os leitores podem esperar em breve uma reportagem da Carta Capital a respeito é um assunto para todo um outro programa né é e para a gente encerrar entrar aqui na última parte do programa o Rodrigo preparou essa semana uma reportagem sobre as últimas revelações do Intercept o conhecido a conhecida Vaza Jato e elas foram bastante graves dessa vez né Rodrigo o que exatamente essa 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 última revelação na verdade foi uma reportagem feita em parceria com a Folha de São Paulo e que revelou-se o que que no episódio da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil da Dilma né lembrando que qual foi o contexto que se deu essa essa nomeação essa nomeação o a Dilma ela precisava do presidente Lula para reorganizar sua base governista havia um contexto toda uma mobilização pelo impeachment dela então foi uma tentativa de trazer alguém capaz de refazer a articulação política do governo reconstruir a base restabelecer a aliança com o PMDB com o Temer e evitar o desfecho que acabou tendo do impeachment e o Lula foi convidado para ser ministro da Casa Civil na véspera da nomeação dele é divulgado um áudio que foi cujo sigilo foi levantado pelo juiz então juiz Sérgio Moro né de um diálogo da presidenta Dilma com o presidente Lula em que ela diz que iria mandar pelo Bessias na verdade não era nem Bessias era Messias um servidor um termo de posse para ele assinar em caso de necessidade e foi feito um enorme estardalhaço em torno disso com todo o aparato midiático que a Lava Jato sempre teve né vendendo a ideia de que na verdade o único objetivo da nomeação do Lula era livrá-lo do juízo de Curitiba garantir foro privilegiado e evitar uma possível prisão do presidente Lula e com base nesse argumento um juiz anulou a nomeação a posse do presidente Lula como ministro da Dilma e essa decisão acabou sendo confirmada pelo ministro Gilmar Mendes do STF que hoje se diz arrependido né pois é é muito curiosa essa situação hoje hoje o que que descobre-se com o Intercept que havia 21 outros telefonemas dados pelo presidente Lula que foram monitorados pela PF e que permaneceram em sigilo até essa nova revelação e o que mostravam esses telefonemas que Lula não estava preocupado nem um pouco com o foro privilegiado ele só menciona as investigações que pesavam contra ele uma única vez quando ele conversa com o advogado dele pedindo pra ele esclarecer pra imprensa que não ia mudar muita coisa ele só ia o processo dele só ia deixar de tramitar no Paraná e passar a tramitar no STF e havia da parte dele certa relutância em assumir esse cargo na casa certa relutância ele ligou pra vários aliados governadores ex-governadores e tal dizia que ele não achava aquilo uma opção interessante e ele chegou a ligar duas vezes pro então vice-presidente Temer na primeira vez ele marca uma reunião pro dia seguinte diz que precisava falar com ele se despreocupado com um certo discurso anticorrupção que na verdade no mundo inteiro está sendo utilizado por golpistas pra enfim assumir o poder romper com a democracia e numa segunda ocasião ele fala com o Temer olha a gente precisa voltar a se entender a gente precisa ser irmãos de fé termo que foi usado pelo policial que fez a anotação ou seja isso é a prova de que os investigadores da Lava Jato sabiam que Lula não estava planejando coisa alguma se livrar das investigações ou fazer qualquer manobra nesse sentido não havia desvio de finalidade e chamado as falas o ministro Gilmar Mendes agora vira e fala olha naquela época eu não tinha acesso a essas informações a minha decisão é justificada pelo material que eu tive acesso à época isso é uma meia verdade uma meia verdade porque de fato ele não teve acesso a esses 21 telefonemas que foi criminosamente escondidos pela Lava Jato mas já se sabia que era um grampo ilegal a divulgação do grampo era ilegal por várias razões primeiro porque o grampo se deu fora do período autorizado judicialmente segundo porque envolvia a presidente da república e por envolver a presidente da república aquela prova pertencia ao supremo tribunal federal e não ao juiz Sérgio Moro que é um magistrado de primeira instância ganhou todo esse poder que tem mas na prática era só um magistrado de primeira instância e de certa forma o ministro Mendes chancelou isso aquela época mas o fato é que isso mostra de forma cabal que a Lava Jato ela conspirou contra o governo eu acho que não há mais qualquer dúvida a respeito disso de que eles instrumentalizaram a operação para atingir objetivos políticos e é um pouco sobre isso que a matéria fala ouvindo o ex-ministro Eugênio Aragão o ex-deputado Vadir Damos o advogado Pedro Serrano que é professor de Direito Constitucional da PUC e eu também procurei a presidenta Dilma Rousseff para falar a respeito ela estava em viagem para a Europa salvo engano mas ela disse que não poderia dar a entrevista mas nos encaminhou um artigo a respeito disso que está nessa próxima edição da revista Agora é bom lembrar um ponto que o Damos fala nessa entrevista da sua reportagem e é muito importante que é o seguinte a Lava Jato de forma geral e boa parte do bolsonarismo do pensamento bolsonarista acha que os Estados Unidos produzem as melhores coisas do mundo inclusive o sistema acabou-se legal o sistema de delação premiada por exemplo foi importado dos Estados Unidos agora é preciso lembrar que por exemplo existe realmente nos Estados Unidos regras que punem servidores públicos e principalmente procuradores da república que conspirem contra o Estado que conduzam investigações com um propósito político de derrubar o governo com algum propósito específico que não seja o da investigação clara e sim no Brasil não existe essa figura mas ela caberia nesse caso porque foi uma conspiração quer dizer a Lava Jato agiu para apressar o impeachment da Dilma Rousseff quer dizer não havia ali o interesse de esclarecer um caso de corrupção de avançar no combate à corrupção havia um claro motivo uma motivação político-eleitoral partidária exatamente isso é conspiração inclusive o Damos ele está com a intenção de encaminhar para os colegas dele da Câmara dos Deputados ele não foi reeleito na última eleição mas ele está com a intenção de encaminhar um projeto de lei justamente para tipificar o crime de conspiração no Brasil porque realmente eu acho que essa situação ultrapassou qualquer limite não sobra qualquer dúvida mediante dessas revelações não tem e o que é mais chocante particularmente é a forma covarde como alguns operadores da Lava Jato fazem retaliações então de repente surgem novas denúncias novas acusações exatamente com um time perfeito para rebater uma acusação gravíssima como essa provada inclusive e não podemos nos esquecer que nesta quarta-feira o jornal O Globo publicou que o COAF preparou um relatório sobre o deputado Davi Miranda que é casado com o jornalista Glenn Greenwald do site Intercept apontando ali movimentações atípicas e coisa do gênero que é nitidamente uma retaliação a Vasa Jato porque o Intercept está revelando mensagens da Lava Jato trocadas pelo Telegram desde o dia 8 de junho e esse relatório começou a ser elaborado no dia 11 de junho Na verdade ele havia sido elaborado por uma investigação que ocorreu em 2014 a qual o Davi diz não ter feito parte porque é uma fala é a respeito de uma gráfica e ele diz não ter impresso nenhum material de campanha nessa gráfica mas foi remetido à Justiça Federal dois dias depois da primeira revelação da Vasa Jato ir ao ar então é difícil não pensar numa época em que o COAF estava subordinado ao Ministério da Justiça ainda estava lá mas eu acho que tem um quer dizer esse conjunto Davi Miranda mais as últimas as últimas ações da Lava Jato se a gente notasse nas últimas três semanas eles intensificaram as operações que tinham mais ou menos paradas eu acho que na verdade é uma tentativa de sobrevivência porque em outubro várias pautas de interesse da Lava Jato estarão no Supremo e a depender do que acontecer será um enterro definitivo da operação você tem desde a questão do Bendine que vai para o plenário a anulação da da condenação a própria julgamento da da prisão a partir da da condenação em segunda instância então eu acho que é um pouco desse jogo de pressão uma tentativa uma espécie de canto do CISI para ver se a operação sobrevive a este movimento que o STF fará e veremos se o STF terá coragem de fazer algo depois de ter aceitado todos os demandas da Lava Jato desde o início Bom, eu agradeço a audiência de todos desejo um excelente fim de semana e nos encontramos no próximo programa fechamento assim que a revista da próxima edição tiver concluída um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau